O primeiro verso, Atos capítulo 13, verso 1, quem achou fala eu, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca e Saulo, o nome da mensagem de hoje é, pegue o martelo, capitão América, Jesus, olá, Jesus, pessoal que gosta de Game of Thrones, acalma o pessoal do Vingadores aí, por favor, virou um baile funk esse negócio, não virou? Ai, eu prefiro o Game of Thrones, eu prefiro o Vingadores, amém. Jesus é o grande apóstolo, o grande profeta, o grande pastor, o grande mestre e o grande evangelista, qual é o desafio da vida cristã? Descobrir qual pedacinho desses dele, que ele plantou em você, o que que ele plantou em você? É o pedacinho dele pastor? É o pedacinho dele profeta? É o pedacinho dele mestre? O que que Deus te chamou para fazer nessa vida? Todo cristão tem um chamado principal, e você precisa descobrir qual é, é verdade, que todos nós temos que estar preparados para agir em qualquer circunstância, ainda que não seja o seu chamado principal, então, por exemplo, o líder do louvor, está na rua, cai uma pessoa endemoniada, ele não fala, ô seu demônio, só um minutinho, eu vou ligar ali, para o rapaz da libertação, você expulsa, seja cantando, mas você expulsa, por quê? Porque você não pode ser uma pessoa tão endurecida, que só profetiza, ou que só canta, ou que só ora, ou que só ensina, fala comigo, Jesus quer, que eu bata a falta, com as duas pernas, Edson Arantes do nascimento, Pelé, ele era bom em uma perna só, mas depois dos treinos no Santos, ele ficou ensaiando, e treinando, e praticando, bater falta com as duas pernas, e se tornou uma das coisas que Pelé se tornou bom, então, tem um pouquinho de profeta dentro de cada um, tem um pouquinho de apóstolo, tem um pouquinho de mestre, tem um pouquinho de pastor, tem um pouquinho de evangelista, mas, sempre haverá aquela sua veia principal, aquela que você fala assim, eu me descobri, e eu me entendi, exatamente nessa área, comigo por exemplo, eu sou um evangelista, eu sou um evangelista, não adianta, no meu quarto, se chegar lá na minha casa, no meu quarto de oração, tem uma foto do Billy Graham, por quê? Porque Billy Graham não é pastor, Billy Graham não é apóstolo, Billy Graham é evangelista, uma pessoa viu a foto e falou assim, é o seu santo padroeiro? falei não, mas é uma referência viva, de alguém que eu quero me aproximar, do que ele fazia, porque é isso que Deus me chamou para fazer, esse é o meu chamado principal, mas eu tenho um segundo chamado, que não é tão forte quanto o evangelista, mas eu tenho, que é o profético, eu tenho isso comigo, e eu acho muito legal saber que eu sou assim, porque pior do que não não viver o que Deus chamou para viver, é não saber o que você tem que viver, eu sou um evangelista, quer ver as características do evangelista? Primeiro, tudo aponta para Jesus, a minha cabeça, olha o nome do negócio que eu falo, tem 30 anos, loucos por Jesus, tudo vira apelo, tudo, gente eu já preguei sobre o anticristo, no final eu falei, quem quer aceitar o Cristo? Eu falo sobre dízimos e oferta, amém, dinheiro, que lindo, e quem que é Jesus? Então eu sou de apelo mesmo, eu sou o homem apelo, eu só quero fazer apelo, por isso o evangelista tem um problema, ele é raso, ele não é profundo, evangelista sabe quatro coisas, as leis espirituais, Deus criou tudo, mas o pecado ferrou tudo, mas Deus mandou Jesus para resolver a treta, o poder de Jesus pode transformar a sua história, entrega a sua vida para ele, acabou, quatro leis espirituais, evangelista anda com isso 24 horas, ele pensa nisso 24 horas, eu sou assim, é nisso que eu penso, é nisso que eu falo, o que que eu quero? Levar adolescentes e jovens a Deus, ele comunica de forma simples, o evangelista não inventa moda, invenção de moda é com o profeta e com o mestre, o profeta não sabe nem o sobrenome dele direito, só conhece João 3,16, mas o profeta tem um radar para entender como o Espírito Santo quer salvar as pessoas, pessoas, então eles chegam em um lugar, gente, esse ano, eu já mudei sermão no púlpito umas 30 vezes, que eu chego em um lugar sermão preparado, quando eu olho as pessoas e falo assim, não, não filho, você está ó, não, 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 eles estão ansiosos, prega sobre a ansiedade, não filho, não, 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 prega sobre outra coisa, depois, cheguei na igreja esses dias, aquele monte senhor, senhora, fui com um sermão para senhor e senhora, no final eu ia fazer apelo, o Espírito Santo falou assim, prega sua pornografia, falei não, Gente, vocês não imaginam a zica que estava lá Aqui no Confra, há uns 6, 7 anos atrás Teve um episódio engraçado, só para você entender quem eu sou O pastor Gustavo Bessa Estava aqui, marido da Ana E ele pregou, na segunda noite do Confra Ele pregou uma hora, fez apelo Aí alguns jovens vieram à frente, uns 5, 6 No dia seguinte, a programação estendeu demais Era eu o pregador, eles não deixaram eu pregar No meu próprio evento Aí Mas eu estou acostumado, lá em casa é assim também Aí, eu falei, eles me falaram assim, aqui embaixo Eu falo, sim, você tem um minuto Isso aí, para o evangelista, a gente fica até sem ter o que falar Porque a gente só sabe as 4 leis mesmo E dá em 25 segundos, você fala O que é que eu fiz? Eu li João 3, 16 Gente, eu estou aqui com a mini Bíblia As 26 palavras mais importantes do mundo Falada pela pessoa mais importante do mundo Acerca do assunto mais importante do mundo Porque Deus amou muito de tal maneira Que deu o seu filho Quem que ia aceitar Jesus? 127 jovens vieram à frente E o pastor Gustavo Bessa me chamou no canto E falou assim Eu estou frustrado Porque o Gustavo, ele é mestre E ele pregou Até hoje eu lembro o sermão que ele pregou Porque me marcou profundamente Porque é o Gustavo Mas vieram, sei lá, 5 jovens à frente Mas é a graça do evangelista É a coisa que o evangelista faz E eu sou E como tudo É isso que eu sou E sempre luto Todos os dias Para não me tornar O Lucinho Que muitos querem Que eu me torne Ou seja Realizando o chamado Que eles acham Que eu deveria ter Por exemplo, muita gente acha Que eu deveria ensinar De forma mais didática e profunda Não 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 me chama de Luciano Subirá Eu não sou Não, porque o pastor Luciano O nome dele, gente Subirá Poxa Ô pastor Luciano Eu te acho raso A pessoa fala como um xingamento Eu recebo assim Uau, que top Eu estou me mantendo Dentro daquilo que Deus me chamou Eu preciso ser raso Eu estou tentando Ganhar uma geração rasa Não Eu quero ganhar uma geração rasa Falando teologia profunda Flor Você está em outro lugar do campo Ok Você tem que rever Você está nas águas Às vezes você é meia Não basta estar no campo de Jesus Não, você tem que descobrir Qual é a sua posição nele Senão você fica querendo fazer gol Sendo zagueiro E não resolve o negócio De jeito nenhum Não inventa moda Onde Jesus te falou Para ficar Fica Então eu tenho Três coisas para te falar Primeiro Descubra o seu chamado principal Como? Olhe para os seus melhores dons Tem uma imagem aí do meu amigo Michael Jordan Se tiver Coloque aqui por favor Michael Jordan Gente Air Jordan O cara Muito fera Maior Jogador de basquete Na história Mas depois que o Jordan Se descobriu no basquete Ele resolveu tentar Baseball Foi Tipo um selo do apocalipse Abril De tão horroroso que foi Aí não estava feliz Fez um negócio pior Se tornou Jogador de gol Profissional Aí sim Abriu-se o poço do abismo E subiram demônios Por quê? Porque o cara Tinha descoberto O que ele tinha Para fazer na vida Mas não Deixa eu inventar moda Resultado Depois que ele se descobriu lá Ele veio para cá Foi tão horroroso Que ele voltou Para cá E ganhou tudo de novo Mais uma vez E aí encerrou Qual é o seu chamado principal? Ai eu não sei Dentro dessas 17 Não é 17 não Flor 5 Vamos de novo Tino Sim vai falar Apóstolo Repete Apóstolo Profeta Profeta Pastor Pastor Mestre Evangelista Você precisa descobrir Porque senão Você vira Jodan Não Deixa eu tentar isso aqui Ai deixa eu tentar isso aqui Ai deixa eu tentar isso aqui Fala comigo Capitão América Capitão América É com escudo Não inventa moda não Eu falei É o escudo Função do Capitão América Ser bonito E usar o escudo Até os homens concordam Segunda coisa que eu quero te falar Ande com gente que pensa como você Mas associe-se Intencionalmente Com gente que opera Em outros chamados Diferentes do seu O texto que eu acabei de ler Fala assim ó Na igreja de Antioquia Havia profetas e No filme Vingadores Você sabe o que é legal 100% Todo mundo diferente Um do outro Ninguém tem o mesmo poder do outro Só tem uma mesma missão Mata o Thanos Mas o que a gente faz Ai não Eu gosto de intercessão Ai só fica junto O povo da intercessão Ai não Eu gosto de adorar Tipo o Hillsong Ai ninguém ouve o André Felipe Ai não Deixa eu te falar Se não ora em línguas Para mim não é de Deus Ai só quem ora em línguas Ai não Para mim tem que ser profundo Na palavra A pessoa com 10 léxico aberto Concordância bíblica E ai Você viu o significado Da palavra profunda No hebraico Ai a pessoa fala Eu nem sei que existe isso Já imaginou Todo mundo forte Igual o Hulk Todo mundo trepando Nas coisas Igual o Homem-Aranha Não A gente torce Quando vê o filme Vingadores Mas na vida real Sabe o que a gente quer Andar só com um clubinho Que pensa igual a gente Se você Não se associar Com pessoas Que tem chamas Diferentes do seu Você não vai conquistar Nada E não vai matar o Thanos A Bíblia diz que em Antioquia Quem estava junto Profetas e Você sabia que profetas Juntar com o mestre É o maior problema Dos cinco Mó Mó Fight É mestre e profeta E profeta Por que? Profeta Quem já ouviu a banda Delírios É um delírio Profeta Eles deliram Eles vivem mais em Nárnia E o mestre? Não É tudo aqui Tudo no chão Tudo Não Isso é isso que ele está falando aí Então entra Mas a Bíblia diz que em Antioquia Os dois conviviam Por que? Falou Caldutanos Porque se eu não juntar Com quem tem O que me falta Eu não vou conseguir Realizar a obra dele Mas o problema da gente É que quando a gente Quando a gente descobre Nosso chamado A gente começa a endeusá-lo Ai, para mim Essas pessoas que não evangelizam Está tudo possuído Já imaginou? Se eu começar a falar Ai, eu sou profeta Todo mundo tem que ser profeta Não tem que ser Não tem que ser Mas o problema é que a gente Não consegue celebrar o chamado E o dom do outro É o que a Pathy falou aqui A rainha Esther Quando cumpriu o chamado dela Promoveu Mardoqueu Promoveu o rei Cumprir seu chamado É promover o chamado do outro E não querer reconhecimento Para você Lugar de ser reconhecida No IML A única vez Nos Vingadores Que eu vi duas coisas igual É que o Hulk é cientista E o homem de ferro É cientista Mais nada Você vê que a viúva negra É uma coisa Você vê que o Thor É uma coisa Você vê que o outro É outra coisa E a gente vibra No meio do filme A gente fica assim Ai gente, cadê aquele cara Que lê a mente? Ai Mas na vida real Sabe como é que a gente faz? Ai Ele não é como nós Ele não pensa teologicamente Exatamente Da mesmíssima forma Sai Demônio da outra denominação Terceira coisa Descubra seu segundo chamado Quando você descobre O seu chamado principal E começa a desenvolvê-lo Então você percebe Que geralmente Existe um segundo chamado Que Vem complementar O primeiro Por exemplo Você Às vezes vai ver juntos Pastor e mestre Apóstolo e evangelista Apóstolo e profeta O que é que é o Capitão América Pegar o martelo, gente? Treta do Capitão América É o Só quem Só quem está acordado É o Escudo Não inventa a moda Mas Vamos ver o que é que dá aqui Ele pegou O martelo Deixa eu te falar uma coisa Eu tenho descoberto Que geralmente Depois que você Começa a descobrir E viver Seu chamado principal Deus te mostra Que você também Tem uma segunda veia Que vem ajudar A primeira E você precisa Descobrir isso tudo Por quê? Senão você é um pelé Batendo falta Com uma perna só E se você pode Produzir para Deus Muito mais Do que em uma área Produzem duas Produzem duas Eu custei muito Para descobrir Que eu tinha Um chamado profético Lucinho As pessoas te chamam De pastor Aí é outro problema Porque as pessoas Acham que toda igreja Se você está no altar Você é pastor Sem querer matar você Do coração Eu não sou o pastor Na questão de chamados Por isso que pessoas Se frustram Porque elas têm problemas E elas querem sentar Comigo no gabinete Uma hora E falar comigo Não Eu olho para ela E falo assim Você aceitou Jesus? Sim Não, boba O importante é isso Não, mas eu estou com depressão Não Você só vai chegar lá Mais demorado Mas vai Ai Mas eu não entendo isso Uns pastor aqui Não tem tempo para a gente A gente é cheio de luta Cheio de dificuldade Não seja o que você Não nasceu para ser Mas não peça desculpa Por aquilo que Deus Te fez ser Seja o que você é Com a boca cheia Não peça desculpa Por ser um bom evangelista Um bom profeta Um bom apóstolo Faz o que você faz E fala assim Eu sou bom nisso Com escudo Nós arrebenta E se o toro engordar E te pega Esse machado Aqui também Se martela E dá na cara Dos outros Também Quem entende O que eu estou pregando Aqui? Ou está muito Para você? Espero que não Não espere As pessoas Te chamarem De apóstolo De profeta Ou de mestre Para você viver Como um Em outros lugares Do mundo É mais fácil Por exemplo Evangelista Billy Graham Ninguém tem dificuldade Com isso Profeta Sean Bowles Ninguém Tem um cara Na América Chamado de Sean Bowles Todo mundo Chamando de profeta Ó profeta Aqui no Brasil Você fala assim Profeta Hummm Ô mestre Lola Não É só Lola Que é só Lola A gente tem Essa diminuição Do heroísmo Do outro Não Não é Não é Nós não estamos Falando do David Banner Nós estamos Falando do Hulk Nós não estamos Falando do Tony Stark Nós estamos Falando do Ouro de Ferro Sem você Dar lugar O seu chamado Você é só O David Banner Está faltando Virar um Hulk Ainda que seja Engraçadinho A gente fica parado Nunca descobre Nada Ser reconhecido Como tal Não deve ser O seu objetivo Seja O que Deus Chamou para ser Só seja Seja isso aí Vai para frente O que acontece Se você não Descobrir Seu chamado Principal Você vai Tentar Se tornar Alguém Que você Admira No reino De Deus E isso Vai te causar Muita frustração Então quando você Não descobre Seu chamado Você olha Para a Nívia Fala assim Ah eu quero ser Daquele jeito Aí você pega O nome de um sabonete Coloca em você E começa A canta igualzinho Gente Eu já fui em igrejas Eu já falei isso Com a Ana Eu já fui em igrejas Que eu vi as pessoas No meio do louvor Fazendo a adoração Espontânea Falando as vezes As palavras da Ana Não pode Não são de casas Nem de mansões Ou de dinheiro Fama Não Não é nada disso Você é um adorador Adora do seu jeito Mas não vira Uma cópia Mal tirada Do Sila Malafaia Do Luciano Subiral Do Cláudio Duarte Seja você Seja você Do seu jeito Deus ama O seu jeito Gente Se Deus não brigou Com o jeito De João Batista Ele não vai querer Mudar o jeito De mais ninguém Porque João Batista Comia o que não podia Vestia o que não podia Ele era o Capitão Caverna E Deus falou João Não quiser fazer a barba Não tem problema Quiser pregar na marreta Desse jeito Pode pregar Quer comer bicho Tem problema Só evita o Ibama Deus não está preocupado Com isso Deus está preocupado Em você Do jeito que você é Descobri Qual é a sua veia E o seu chamado Eu sou evangelista Gente E eu estou em paz Com o meu escudo E eu jogo ele Na cara dos outros mesmo A Bíblia conta lá Em Atos 8,18 Um cara Que quis ter o chamado O outro Simão o mágico Simão viu Felipe Curando as pessoas Sabe o que a Bíblia diz Que ele fez? Ele deu dinheiro Aqui Felipe Dá uma ocada aqui Vem cá rapidão Quero que sai a grana Aí eu quero que você Me dá o poder Todo mundo que eu Colocar a mão na cabeça Eu quero que estremece E baba Do jeito que você faz Não 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 faço não Esse dia estava Conversando com o pastor Cláudio Duarte Aí ele falando Lucinho A gente faz as pessoas rir Quando a gente prega Você prepara as piadas antes? Falei não Ele falou Eu também não É isso que a gente é Não Mas eu quero contar piada Igual eles Ok Vai lá Mas não vira um xerox Mal tirado de ninguém Você pode se inspirar Num monte de gente? Pode Mas descobre o seu chamado Se não descobrir Essa é a primeira coisa Que acontece Segundo Se você só andar Com pessoas que fluem No mesmo dom que você O que que acontece? Você vira uma pessoa Que só desenvolveu Em uma área Eu nunca me esqueço Do Nelson Nede Uma pessoa com uma voz Extraordinária Quem lembra do Nelson Nede? Mas o corpo dele Pequeno Muita gente que eu conheço Desenvolveu demais Em uma área Mas como ele só anda Com gente da área dele Ele ficou pequeno No resto Ele não desenvolveu Em outras Em outras formas De amar Eu tenho um amigo Muito sábio Muito sábio Acho que é a pessoa Mais inteligente Que eu conheço E ele é crente Eu virei para ele Outro dia e falei assim Opa, pastor fulano Você é a pessoa Mais inteligente e sábia Não é inteligente Desculpa É sábio Você é muito sábio Ai, é muito irritante Te ouvir Por que que você me traz Aqui na sua igreja Se eu sou essa perturbação Eu sou Eu sou Você é o Ying Eu sou o Yang Ele disse Eu preciso andar Com gente que tem O que me falta E não com gente Que tem o que me sobra Se eu tenho falta De vitamina D Eu não tenho que procurar Mais vitamina A Se não eu vou vomitar Vitamina A Tudo bem que você tem um chamado Vai ler sobre ele Se tornar melhor nele Top Mas você precisa Trazer outro tipo de pessoas Para perto de você Quem sabe você é essa pessoa Do louvor Que só anda com gente Do louvor Você é gente Ah, eu sou calvinista Outro dia eu perguntei A pessoa falou Pastor, o senhor Eu sou calvinista Você é? Eu falei assim Você desculpa eu te falar uma coisa Você não fica triste não? Eu falei Você está igual aos gays Ele falou Por que? Eu falei assim Eu tenho falado para os meus amigos gays Parar de se apresentar como gay Eu não me apresento como hétero Você é gay? Você é gay? Oi, eu sou gay Eu nunca cheguei no lugar e falei Oi, eu sou hétero Até porque se eu falar isso Eu acho que eu sou gay Não é verdade? Você é calvinista? Que bom! Mas muitas vezes Hoje as pessoas falarem as coisas No reino de Deus Significa Se você não pensar igual Eu não quero relacionamento Aí eu perguntei para ele assim Então significa que Quem não é calvinista Não pode ter o prazer Da sua amizade Para você transformar ele Em um calvinista Tem que ser arminiano Porque você só conversa Com o raio do calvinista Ai gente Eu tenho muita preguiça De gente assim Que não consegue ouvir nada Não, eu tenho dois pregadores Que para mim É mesmo quando você entrar no self-sess E falar assim Eu só como arroz E tomate Vai morrer de fome Porque eu já sentei Para ouvir muita gente Que eu pensava Que não tinha muita coisa Para me dar Mas quando ele abriu a boca Ela abriu a boca Eu descobri que é por isso Que formos vingadores É porque tinha Tanto depósito de Deus Na vida daquela pessoa Que o que ele me acrescentou Eu jamais saberia Ou viveria Se eu não tivesse ouvido Se eu não tivesse ouvido essa pessoa Ai eu não gosto de ouvir O pastor Silo Malafaia Você não sabe Que você está perdendo Ai eu não gosto do R.S. Soares Você não sabe Que você está perdendo Ai eu não gosto Você não sabe Que você está perdendo O que acontece Se você não descobrir O seu dom secundário Você vai viver Uma vida perneta Vamos andar em cima De uma perna só Sabe o que eu acho louco Nesse texto aqui? Qual é o último nome citado Quem lembra? Hã? Você sabe o que significa Estar escrito Saulo E não Paulo? Que isso aí foi no início Nos primeiros anos Do ministério de Paulo Quando ele ainda Era chamado de Saulo Agora uma pergunta Paulo é conhecido como o quê? Hã? Mas o texto está dizendo Que na igreja antioquia Havia profetas e? Faz assim comigo Hummm Faz igual de bala Faz assim Peraí Se Saulo está na lista Mas Saulo é apóstolo Por quê? Que não está escrito Lá em cima na igreja antioquia Havia apóstolos Os profetas Eu vou te falar Por quê amor? Porque ele foi descobrir O apostólico Na vida dele Mais tarde Paulo é mestre gente Ele é mestre Sim ou não? Não tem como escrever Romanos O livro mais denso Da Bíblia Qualquer um Que um dia viveu Sabe que Romanos É o livro mais Não tem lógico O cara escrever Romanos E não ser mestre Mas mais tarde Na caminhada dele Ele descobriu Que ele também era Você sabe de uma coisa Ele ficou mais famoso Pelo martelo de Thor Que ele pegou Do que pelo escudo Que ele carregou Você sabia que você pode descobrir Uma segunda vez em você Que ela vai Turbinar Tanto a primeira Que as pessoas vão olhar Para você E vão falar assim Edson Arantes do nascimento Bate falta pra caramba Não, não Eu só faço uma coisa Eu só tenho isso aqui Eu vou viver só Como é gente? Você pode pegar O martelo Porque o outro engordou lá Vamos pegar Paulo era mestre Mas mais tarde Ele se descobriu Como? Como? Então três conclusões Primeiro Você precisa parar De viver o chamado dos outros E viver o que Deus tem pra você Não é pra viver O que você acha Que os outros querem Que você seja Todo dia Vem alguém tentar Me empurrar daquilo que eu faço Pastor Lucim Vira isso Pastor Lucim Faz aquilo Pastor Lucim Aí eu tento explicar pra ela Gente Eu sei que é decepcionante Mas é só isso aqui mesmo Que eu sou Eu não posso virar outra coisa A pessoa outro dia falou Vira empresário de vez Gente Eu só vendo camisa E tem uma indústria Porque eu virei pra minha irmã Que administra tudo pra mim Falei assim Eu não quero ir lá Eu não quero saber de nada Eu não quero saber de nada E eu não quero ir lá Você vai me entregar um relatório Todo último dia do mês Vai me entregar E eu vou ler Vou falar assim Top Por quê? Porque vem Você quer me suicidar? Me enfia num trem Que eu não nasci pra fazer? O que que eu sei? Olha na cara De um adolescente De um jovem E fala assim Pra cima de voar? Tô manjando seu pelo Só isso que eu nasci pra fazer Mas eu descobri que eu posso profetizar também Gente, um evangelista é bom Mas um evangelista profeta Um escudo é top Mas um escudo e um martelo Ai, você fica muito casável Desculpe seu chamado em vivo Segundo Segundo Se cerque de pessoas Que tem o que te falta Você precisa entender Seu chamado principal Sem desprezar O que as outras pessoas Estão fazendo Não despreze Não xingue o que os outros fazem E não também Só super exalte o que você é Traz pra perto Fala comigo Oh Hulk Eu não tenho força Mas eu sei voar Vem andar comigo aqui Homem-aranha Eu não sei trepar em nada Mas você vai lá Trocar lâmpada pra mim Mas eu sou o cara do raio Eu ligo e você Vamos juntar? Não Muitas vezes a gente não quer Sabe o que Deus está te desafiando hoje? Seja essa pessoa de cabeça aberta O que é lindo nesse texto gente? Profetas e mestres trabalhando juntos Um toca O outro cruza O outro cabeceia E no final ganha-se a copa Terceiro e último Você precisa descobrir sua segunda pegada Porque cumprir seu chamado principal De forma completa é bom Mas cumprir os dois Vai fazer toda a diferença Na sua vida Descubra Como a Pátia falou aqui Não vai ser da noite pro dia Eu não me descobri evangelista Da noite pro dia Mas as peças do quebra-cabeça Fomos juntando Deus é assim ó Deus te dá uma peça Que hoje não compro Aí você fala assim O que eu vou fazer com isso? Profeta evangelista aposta Ah não tem Jesus eu não sei minha identidade Eu vou saber meu chamão Aí Deus te dá mais uma outra peça Aí você fala Não encaixe Senhor Teve erro aí Eventos na minha vida Que não se conectam O que o Senhor está querendo dizer pra mim? Ai não conheço o Thanos Não quero saber De nada Ah Jesus Está tudo errado Aí Ele te dá uma outra peça Aí você olha Olha de longe Olha de perto Não monta imagem nenhuma Não estou vendo nada Mas aí você vai Você continua Você continua Continua Com o tempo Sabe o que eu acho louco nesse texto? Que tudo na Bíblia fala com a gente O nome de Saulo é o último Era o início Mas depois do capítulo 15 De Atos pra frente Quem comanda a festa? É o mestre Paulo É o apóstolo Paulo Se você descobrir o seu chamado ficar ali Você vai ser imbatível E você vai ter a sua função nos vingadores Por isso o chamado de Deus hoje é Fica com o seu escudo aí Capitão América Mas passa a mão nesse martelo também Faz o que eu preciso Deus gente está sempre procurando a boca mais próxima pra usar Deus está sempre procurando a pessoa mais pronta pra usar Assim como o diabo usa a boca mais próxima E Deus usa a boca mais próxima Deus está dizendo pra mim e pra você hoje Eu quero te colocar em situações Onde eu vou te pedir pra ser um evangelista E você vai ser Eu quero Que você profetize De vez em quando Que você seja mestre Mas Descobre o que você nasceu pra fazer Gente É muito bom Quando você fala assim Ah eu sei o que eu tenho pra fazer E eu vou fazer isso E eu estou fazendo isso E não me tira não Não estou dizendo profissão tá Você pode virar um engenheiro Mas ser um evangelista Você pode virar um professor E ser um profeta Sua profissão Nós não estamos falando somente disso aqui Porque senão todo mundo vai achar Que se não fizer aqui no altar Não está valendo Está valendo Então o que eu quero agora? Orar pra você Pedir a Deus que você seja uma pessoa Que saia daqui Pra usar o chamado Que Deus te deu O Senhor Eu não sei o que é De verdade Então de verdade Se você leva a sério Jesus E a palavra dele Começa a orar hoje Eu mudo meu nome Se Jesus não começar A entregar as peças Do quebra-cabeça Numa rapidez muito grande E em breve Porque Jesus está com tanta pressa Nos últimos dias Que não está tendo tempo Pra revelação não Sabe o que Jesus está fazendo? Ai Senhor Ele está mandando um não crente Vim falar com a gente Para um não crente Na sua frente Fala assim Me evangeliza logo Ai eu estou precisando De uma decisão O que é pra eu fazer? Pera aí O Deus está me dizendo Você é mestre Você é Jedi Você gosta de livro Você gosta de ler Você gosta de ensinar Vai passar a linha das crianças Se você der conta Daquilo ali Você dá conta do mundo Ah não Eu já quero começar Numa faculdade Enfrentando um monte De estudantes de esquerda Você não vai dar conta Amor Pega a criança primeiro O que você acha Que eu comecei com adolescente? Qualquer coisa Eu só trancava a chave E ia embora Então eu quero orar agora Vou te pedir para ficar em pé Mas como um bom evangelista De olhos abertos Olhando para mim Sem mexer no celular E sem falar com quem está do lado Nossa que fome Que eu já mexo com isso há tantos anos Que eu sei que na hora Que as pessoas ficam de pé E falam assim Ai Jesus Deixa eu ver o outro Sabe que é rapidinho Não Larga aí Olhando para mim Repete uma oração comigo Diga Senhor Jesus Senhor Jesus Eu te agradeço Eu te agradeço Mesmo sendo tão simples e pequeno O Senhor me chama O Senhor tem um chamado para mim Eu digo sim para ele Mas antes Eu digo sim para o dono do chamado Perdoa-me agora Salva-me agora Escreve meu nome no livro da vida E com essa simples oração Eu me torno agora pela fé Filho de Deus Obrigado Jesus Fala comigo assim Deus Pai Deus Pai E eu que andei contigo Mas me esfriei Fugi de tudo Hoje volto arrependido E como um filho pródigo Eu volto para a casa do meu Pai Recebe-me E perdoa Em nome de Jesus Amém Quem fez uma dessas duas orações Pela primeira vez na vida Levanta sua mão Onde você está Eu estou vendo mãos erguidas Na segunda Na segunda galeria Na primeira aqui E aqui embaixo Levanta sua mão Não tenha vergonha Se você está com a mão erguida Eu vou te dar uma autorização Que poucas vezes Só o juiz Sérgio Moro pode dar Mas eu estou te dando Pode pisar no pé e na cabeça De quem estiver do seu lado aí Dá cotovelada Mas sai desse corredor Vem aqui na frente Que nós queremos orar com você Te receber Te abençoar Mesmo você que esteja lá O último lá em cima Nós vamos te esperar Então venha Por quê? Porque é muito importante Essa decisão que você tomou Muito importante Eu quero que você venha Pode pedir licença e vir Vem Enquanto o pessoal está vindo Gente Esse aqui é o Lázaro O Lázaro é um jovem Da nossa igreja E o Lázaro Ele foi Há uns oito anos atrás Comigo para o Haiti E a gente falou de Jesus Lá no meio daquele terremoto Tão terrível Que matou trezentos e cinquenta mil pessoas E quando a gente chegou O Lázaro falou assim Ai pastor Eu não estou me encaixando mais Eu vou morrer Se eu ficar em Belo Horizonte Trabalhando num emprego Muito bacana O Senhor o enviou Para o Nepal Outro lado do mundo Gente Dez horas de fuso horário daqui E você sabe o que ele virou lá? Um evangelista Você sabe o que ele é? Ele cuida Pastoreia Alagoinha Katmandu Lá no Nepal Lá do outro lado do mundo Ih Agora Tem um preço Tem um preço Tem a solidão Tem a distância Eu estou lá Eu estou lá no Nepal Gente De repente Olhando o alto De uma montanha assim No meio do nada Vai subindo um negão assim Quando eu olhei Eu falei Eu te conheço menino Pastor do céu E a gente se encontrou Não foi bonito aqui? No Nepal Quem batiza alguém Ou quem é batizado Pega a cadeia Sabe o que esse evangelista Aqui faz? Para você entender Que existem apóstolos Paulos no nosso dia Para você entender Que tem Capitão América Pegando escudo E martelo Hoje em dia Esse moço Entra horas Para dentro da floresta Com os Nepali Só para batizar eles Nos rios Congelado Temperatura abaixo de zero Outro dia Ele me mandou uma foto Pastor Eu estou aqui No meio do mato Batizando os Nepali Não dava para achar Porque os Nepali É desse tamanzinho assim E você sabe O que ele estava filmando? O pé dele Tirando um monte De sanguessuga Pastor Eu estou feliz demais Mas cara Nós estamos aqui Vinhendo aqui Quatro horas Fazendo um mato Para batizar um chegado Aqui E nosso Deus Que alegria Blusa de frio A água Aquela camadinha De gelo por cima Eu estou feliz demais Aqui eu estou tirando Sabe que dia Você fica feliz Com sanguessuga Sabe que dia Você fica feliz De passar um dia Das mães Longe da sua mãe Você sabe que dia É legal passar um aniversário Longe dos amigos Aí no dia Que você levanta de manhã E fala assim Eu estou no centro Da vontade Do chamado De Deus Para minha vida Esse dia é top demais Então eu vou pedir a ele Para fazer uma oração Por vocês que estão aqui Abençoando sua vida E na mesma oração Ele já vai emendar Você que está aqui hoje E precisa descobrir esse chamado Nós ainda vamos ouvir amanhã Mensagens sobre profeta Sobre mestre Muita coisa boa Vindo por aí Mas eu queria que esse evangelista Fizesse essa oração Por vocês Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Eu lembro que Assim como vocês Eu tomei essa atitude Essa decisão Depois que eu vim aqui à frente A minha vida nunca mais Foi a mesma Deus colocou na minha vida Pessoas especiais Que cuidou de mim Dos momentos Que eu mais precisava Eu cheguei aqui Com muita dúvida Com muito questionamento Como ia ser aquilo Como seria Depois Deus me apresentou Pessoas como Pastor Lucinho E tantas outras pessoas Que me motivaram A cumprir com o propósito De Deus na minha vida Eu quero dizer Eu quero dizer pra você Você é especial pra Deus Eu quero dizer pra você Deus sonha com você Todos os dias Talvez o mundo aí fora Falou que você não tem valor Te usou Te banalizou Mas pra Deus Você é importante Quero orar por você Feche seus olhos Senhor Deus Eu quero colocar Cada alma Que está aqui Diante do Senhor Oh Pai E pedir Jesus Que o teu Espírito Santo Traga consolo Agora Pai Nessas pessoas Se as pessoas Se sentem aqui Deus Sem valor O Senhor vai colocar Deus no coração De cada um deles Deus O verdadeiro valor Porque o teu filho Jesus O teu filho Jesus Morreu na cruz Por eles E o Senhor Sonhou com esse momento Eu sei que existem Pessoas aqui Deus que estão Reconciliando com o Senhor Eu sei que Deus Que existem pessoas aqui Pai Que há muito tempo Não caminham contigo Mas eu quero Profetizar na vida deles Deus Que a partir de agora Será o novo Que o Senhor Pai fará coisas grandes Na vida dessas pessoas Deus nós quebramos agora Sobre a autoridade Do nome de Jesus Toda a potestade maligna Tudo aquilo Que tenta impedir Jesus Com essas pessoas Que esses jovens Cumpram com o propósito Que o Senhor Destinou para eles E a partir de agora Eles são amados Eles são queridos Que haja vida Pai Onde houve morte Que haja Pai luz Onde houve escuridão Apaga o pecado Dessas pessoas E escreva o nome deles No livro da vida É o que eu oro Em nome de Jesus Amém E amém Glória a Deus Glória a Deus Eu queria que Vocês olhassem pra mim primeiro Eu queria apresentar pra vocês Essa nova família Aqui estão pessoas Não perfeitas Mas estão pessoas Que querem te ajudar Eu vou contar até três E você vai virar pra trás Tá bom Um Dois Três Pode virar Pode virar Essa é a sua família Bem-vinda Bem-vindo A família de Deus Nós te amamos Nós te amamos Vocês que estão aqui À frente Pode seguir aqui No corredor Vocês que vieram Aqui à frente Segue aqui Nesse corredor Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Gente pelo tempo Aqui ainda dá Mais uma música Vamos cantar Mais uma música Quem curte muito Conexão 3 Quem curte muito Os meninos aqui Assim que cantarmos Terminamos essa música A gente tem dois avisos Muito importantes Vou te pedir pra não sair Quantas vezes você ficou Em boate até tarde Eu ia tomar banho Onze horas da noite Pra sair Tomar banho Ah, vou tomar banho Aí dá dez e um A gente fica assim Ai, Jesus Ai, tem que sair Sossega Receba o Espírito Sossego Vamos mais um aí E ao importante Sua glória Sandro numa rua Por mim Me conectou O salvo Ele me deu O Senhor Macapio Pouco Ele me deu São caixa De pão Pois o anel Em meu dedo Me tirou Do medo Nova sandália Se disse Meus filhos declaram Eu Me despedi Dos meus pais Eu Queimei Nas carroças E eu Arrudei Meus barcos No lugar Eu Traviste Mais alto Se puder Luz E eu E eu Me despedi Dos meus Marcos E eu Virei Nas carroças E eu Afrudei Meus barcos Me Cantar Meus barcos Me cantar Meus barcos Me cantar Meus barcos Se eu não tenho Pra onde voltar Só tenho Você Palavras No fim Eterna Pra onde eu irei Se eu não tenho Pra onde voltar Só tenho Você Viver Pra onde nós iremos Pra onde eu irei Se eu não tenho Pra onde voltar Só tenho Você Viver Pra onde Pra onde Pra onde eu irei Se eu não tenho Pra onde voltar Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou 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 totalmente Eu Fui Encontrado Pelo Teu amor Eu sou Teu amor Eu sou Eu sou Eu sou Tornamento E eu Fui Fui contemplar ser um como o meu Pai Ser um como o meu Pai E ser um como você Ser um como o meu Pai Ser um como você Ser um como o meu Pai Se eu não tenho pra onde voltar Eu não tenho você Palavras de vida eterna Pra onde eu me dei Se eu não tenho pra onde voltar Eu não tenho você Sou você Palavras de vida eterna Pra onde eu me dei Se eu não tenho pra onde voltar Eu não tenho você Palavras de vida eterna Eu não tenho eu Eu não tenho eu Sou eu Palavras de vida eterna Eu não tenho eu Palavra de vida eterna, pra onde eu virei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho em você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu virei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho em você, Deus. Palavra de vida eterna, pra onde eu virei, se eu não tenho pra onde voltar, só tenho em você, Deus. Amém. 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 Glória a Deus Glória a Deus Vamos cantar mais uma vez Só os vossos Por causa do horário Eu sinto muito forte o meu espírito Nós precisamos cantar Só acústico Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra divina eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra divina eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra divina eterna Palavra divina eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Palavra divina eterna Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar Só tenho você, Deus Só tenho você, Deus Palavra divina eterna Diga um beijo pra ele Diga um beijo pra ele Diga um beijo pra ele Agora vem e faz assim Amanhã nós vamos mandar você fazer coisa pior A gente tem que ir aos poucos, né? Muita gente batista aqui ainda, não é verdade? Gente, amanhã Nove e meio da manhã Nós queremos, já pode chegar mais cedo, nove horas Nós vamos ter muita coisa bacana amanhã Nós vamos ter na parte da manhã e da tarde pregações Nós vamos ter uma mesa redonda Com temas sobre propósitos Vai ser pegada tripla amanhã Amanhã, tarde e noite É o único dia Então eu queria te pedir, por favor Ah não, pessoal Se eu quero acordar mais tarde Não vai ter outro Você conseguiu entender que não vai ter outro? Então toma Red Bull com café Vem, sei lá Mas venha Amanhã pra estar com a gente o dia todo Eu vou estar aqui O Ryan vai estar aqui Todo mundo vai estar aqui E amanhã a gente tem Laura Sougueles com a gente também É... Não vai embora ainda Porque a gente ainda tem Os meninos fizeram memes De você Com a boca aberta Cutucando o nariz Por gentileza Ah, se a cremosa estivesse aqui Eu ia colocar outro Bigodinho fininho Olha, bigodinho fininho Pra mudar Me poupe É aquela do fundo, né? Nos poupe Se poupe Aqui Aqui Não, aqui é ressurreição Aqui por cima Que mais? O bonção É meu Tá querida Ela passou o contato Mas tá arrependida, né? Não sou capaz de opinar Pode mudar Encontrei o meu lugar Eu ia pro outro Ai, que fome Muda Tem mais? Pronto Pronto Top demais Tem mais não, né? Amanhã... Ah, tem mais, olha lá Seja menos, mano Isso a Globo não mostra Olha aí O que os olhos não veem Eu recebo o print Mas cê jura que... Cê é o bichão mesmo, hein? Tinha que escrever de bala Amanhã a gente pede pra você vir com a sua cara mais horrorosa Pra gente poder Te clicar E fazer um meme Bem perturbador com você E acabar com as suas chances de namoro Pra sempre Tá bom? Vamos orar? Vamos fazer a última oração? Pai, obrigado Leva a gente com alegria Livra a gente do homem mau Que o Senhor possa Nos dar amanhã Um dia mais extraordinário Que a gente jamais imaginou E que o amor de Deus A graça de Jesus A comunhão E o poder do nosso amigo Espírito Santo Seja com cada um aqui hoje E pra todos sempre Amém Eu agradeço muito o meu amigo Xande Pastor Xande É líder dos jovens Lá da ADVEC São Paulo Você que é de São Paulo Tá de bobeira lá Vai na igreja desse homem aqui Que você vai ver um líder de jovem Louco por Jesus Muita gente querida Amigo Aquaman também tá aqui ó Vai dar autógrafo pra você Mas ele é casado amor Então desista E casada com a blogueirinha famosa A Nath Tá bom? Vai lá atrás se você quer saber sobre Israel Vai ali adquirir camisas do Legacy Vai ali adquirir camisa nossa Bíblia, livro Tem a loja lá em cima Tem o livro que a gente tem promoção Tem o material dos meninos Vocês trouxeram material? Não trouxeram gente Jesus amado Eles tão vendendo a roupa do corpo Pode comprar Tá? A guitarra Pode adquirir Eles tão vendendo aí tudo Meu Deus do céu Pedro 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 Pedro